Olá, sou Paulo Roberto Brunelli e venho neste momento a apresentar esse trabalho nomeado Intermedialidade e o Grande Garoto, que se pauta na leitura do grunge na composição da obra O Grande Garoto, do autor inglês Nick Hornig. Esse trabalho é orientado pelo professor doutor Antônio Soares Eduardo Laranjeira e é parte da sua pesquisa nomeada Discurso Literário Pop, Intermedialidade, Inespecificidade da Arte e Constituição de Subjetividades. E por meio desse trabalho, nós trazemos uma leitura de como um grunge constrói as subjetividades das personagens do livro e não só as personagens, como toda a ambiência. E para essa forma de leitura, para esse desenvolvimento, nos pautamos no Discurso Literário Pop de Reusel e seus desdobramentos trazidos pelo professor Antônio Laranjeira, nos estudos sobre a intermedialidade de Klaus Klover e Narayevsky e para abordar questões extratextuais, nos pautamos nos estudos do Cotidiano de Andy Bennett, nos estudos de música de Harry Berger e no estudo do grunge trazido por Brandon Kempf. Bem, o grunge foi um movimento, foi um cenário musical da cidade de Seattle, nos Estados Unidos, onde foi sua grande concentração, e traz toda aquela questão de música do desdobramento do punk, com sua rebeldia, com sua juventude e com a contestação da sociedade daquela época. O grunge influencia no livro na composição da obra, mas também na composição das personagens, que por hora aparecem no livro personagens de roupas rasgadas, cabelos descoloridos e afins. Para isso, eu me centrei na leitura da personagem Ellie, que é uma garota que, segundo o livro, é descrita como uma garota com o cabelo desfiado, na tesoura que ela mesmo cortou, olhos pretos de maquiagem, maquiagem carregada, e usa um suéter do Kurt Cobain para cima e para baixo, que aqui também é traduzido como uma gazala em outras versões. Então, essa garota rebelde é responsável pela modificação da personagem principal, o Marcos, que é o contato com ela e com sua paixão pela banda Nirvana, que é uma das bandas que são referência do grunge, altera toda a forma de viver, a forma de pensar, a forma de existir do Marcos, que é trazido no livro como um garoto estranho, taxado como estranho, que é vestido pela mãe, pensa com base no que a mãe traz, e segue a sua vida como um espelho dos desejos, dos sonhos e das vontades da mãe. Então, aqui, a gente traz também a leitura da personagem Will, que é um solteirão cool, que anda na moda e tudo mais, viciado nisso tudo, e vive uma vida superficial. E dentro da sua superficialidade, apresenta o grupo Nirvana para o Marcos, que é um elo de ligação com a personagem L, uma jovem que é tratada aqui como uma jovem rebelde, e a partir desse convívio do personagem Marcos com a personagem L e do personagem Marcos com o personagem Will, aquele garoto jovem que muitas vezes passa como um personagem opaco, começa a se transformar dentro das relações e dentre esses momentos também, ouvindo a banda Nirvana, que aqui ela é trazida a vários momentos, como trilha sonora também, que faz parte da nossa investigação, como no momento que o personagem Marcos vai na casa do Will e fica tocando a campainha, buzinando a campainha, e o Will escuta as oito primeiras músicas do álbum Inútero, do Nirvana, enquanto isso. Então, traz essa imagem muito clara. Outro momento também é quando o Will sai para dirigir no carro, dirigindo por toda Londres, ouvindo todo o CD Nevermind do Nirvana, cantando a todos os pulmões. Então, ele dirige só para poder cantar alto, num volume ensurdecedor o suficiente, que não incomoda seus vizinhos, né? Para não incomodar seus vizinhos. Outro elemento de ligação também que o Grunge traz aqui é a personagem Ruth, junto à personagem Ellen, no momento no qual a Ellen destrói uma vitrine de loja para salvar um Custicobain de papelão e vai parar na polícia por arrombar uma loja. Chegando lá, ela descobre que a dona da loja é uma personagem muito similar a ela, unida na sua aparência, na veste, na maquiagem carregada, justamente pelo Grunge, pelo Elo e pela paixão, pelo Nirvana e pelo Custicobain. A mesma paixão que leva a Ellen a destruir a vitrine de uma loja. Como continuidade também, o Grunge aparece aqui, numa das cenas finais, no qual o Marcos só quer saber de ouvir Smashing Pumpkins. Logo após o momento do suicídio do Custicobain, e do término do Nirvana, ele continua junto ao Grunge ouvindo outra banda do gênero, que é o Smashing Pumpkins, e aponta uma continuidade, um novo caminho para esse personagem. Muito obrigado.